Semana de Big Trem para você aqui na Motozói, que tal você sair com essa GS maravilhosa? GS F850 2021 E essa aqui é uma opção bacana também, essa Kawasaki? Verso 650 2018 Com preço muito campeão e tem uma variedade bem legal para você escolher aqui, sem falar nas motos de entrada, para você passear, para você trabalhar e para você curtir tudo isso num só lugar, na Motozói, na Francisco Junqueira? 306 WhatsApp da loja? É o 16982132200 Sua moto está onde? Na Motozói